Olá meus queridos e minhas queridas, hoje eu estou em um Le Provence de 123m² e duas suítes, fora esse porcelanato, esse living integral da varanda e essa vista maravilhosa que vocês vão ver já já, mas olha esse varandão, já sabe né, chegar em casa cansado, tomar aquele banho, aí você vem para essa mesa aqui, toma uma cervejinha, descansa, bate um papo, chama os amigos no final de semana, aprecia essa bela vista e ainda confraterniza com a família né, naqueles grandes eventos familiares, mas olha essa integração aqui ficou muito boa né, olha como aumenta o tamanho na sensação de espaço, absurdo, agora vamos ver de mais de pertinho aqui, essa vista, que tal, que é a vista para o Parque Natural Municipal do Pochim, olha meus queridos e minhas queridas, me disse não é uma vista extremamente relaxante, para todo fim de tarde você olhar isso aqui, enquanto vai escurecendo, é um absurdo, e olha essa varanda aqui, também integrada à cozinha tá, foi porque aqui eles colocaram a interrupção, mas você pode, se quiser, voltar a fazer essa integração, então a varanda, ela se integra ao Livi e à cozinha. E outra coisa que eu ainda não falei a respeito, é que esse apartamento, esse empreendimento Le Provence, ele fica no Jardim Europa, que é, sem sombra de dúvidas, a região mais promissora da cidade, então em termos de valorização, aqui é uma compra de um imóvel muito certa, é tanto quando a gente olha ali pela varanda, ou mesmo aqui pela janela, vamos tentar dar uma olhadinha, você tem novos centros de saúde sendo construído aqui, então é uma região que a cada dia que passa, ela atrai mais e mais comerciantes, mais e mais lojas que vão aumentando ainda mais a vida que você tem aqui, fora que você tem à sua disposição um espaço fantástico ao ar livre, para se fazer atividade física, que é o Parque da Sementeira, então para você que gosta de um lifestyle saudável, gosta de correr com cachorro, correr com os filhos e tudo mais, nossa, o Parque da Sementeira está aqui vizinho, isso é excelente, excelente, é um espaço muito bom aqui que os aracajuanos tem, e esse quarto aqui agora é uma suíte, são três quartos, essa suíte e mais uma outra suíte ali do lado, e olha como esse quarto aqui seria a suíte master, olha só como ele é extremamente amplo, e mesmo com os modulados, a cama de casal aqui ainda tem um espaço excelente, aqui o banheiro da suíte, e deixa eu dar uma girada aqui para mostrar os modulados que tem aqui atrás, também muito bem conservados né, está tudo em um ótimo estado, e agora vamos ver a segunda suíte aqui, desse belíssimo apartamento do Le Provence aqui ainda tem um banheiro social, acender a luz aqui, banheiro espaçoso né, espaço bem agradável vamos ver a segunda suíte efetivamente agora, poxa essa suíte, ela está posicionada de um jeito muito interessante né, olha essa janela aqui de frente para a cama, achei fantástico achei muito bem posicionada essa janela aqui, na planta do prédio como um todo aqui é o banheiro da suíte, um espaço também muito bom né, muito amplo o modulado ali, bem grande e vamos agora efetivamente conhecer a cozinha desse apartamento, como eu expliquei lá na parte da varanda, aqui originalmente, essa cozinha integrada à varanda, mas por opção dos proprietários eles decidiram fechar essa integração, mas você ainda consegue ver, ver dentro né, se tem uma passagem aqui, passar alguma comida e tal, não prejudica em nada a finalidade da varanda gourmet, e esse apartamento ainda tem dependência tá, que também é um espaço extremamente amplo, que aqui no caso eles usam como escritório, e essa é a planta de 123 metros quadrados do Leprovence, se gostou já sabe né, é só entrar em contato pra gente visitar esse apartamento e ele ser seu, até mais!